Olá, eu sou o Arthur Vera de Moraes, professor de Finanças, para quem não me conhece. E se você já me conhece, talvez não saiba que eu sou colunista do Bora Investir, que é o portal de notícias da B3. E eu resolvi trazer alguma das colunas que eu já escrevi para lá em vídeo. Sempre tem uma forma diferente de explicar, uma atualização possível entre o texto e o vídeo. Enfim, é uma atividade que eu gosto bastante. Lá tenho feito textos, muito mais do que fundos imobiliários, para quem me conhece sabe que eu falo muito de fundo imobiliário, mas tenho feito textos sobre finanças em geral. E eu escolhi para o primeiro texto, para o primeiro vídeo, esse texto que eu chamei de Amamos Parcelas. Gostei muito de ter feito, de escrever esse texto. Fala sobre os investimentos que geram renda mensal. Eu tenho notado que cada vez mais as pessoas se interessam. Por isso, eu fiquei pensando, né? O que será que... Por que será que os fundos imobiliários fazem tanto sucesso? E, como você vai ver no vídeo, por que, então, tantos outros produtos no mercado financeiro têm sido formatados para entregar renda todos os meses? Então, eu passei por essa comparação. A gente ama parcela no Brasil. É tradição no Brasil pagar parcelado. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar do carnezinho, do cheque pré-datado. Lembra disso? Você é dessa época? Ficava, fazia uma compra lá, pegava 10 folhas de cheque, preenchia, bom para o mês de fevereiro, bom para o mês de março, assim por diante. Era uma forma de parcelar as compras. O brasileiro sempre achou um jeito de parcelar, né? Depois, o cartão de crédito se popularizou e aí veio as parcelas no cartão, 10 vezes no cartão. E agora, inclusive, o Pix parcelado, né? A forma mais atual e moderna da gente parcelar as nossas compras. Mas, obviamente, que isso não é um vídeo sobre compra, sobre pagar parcelado. Afinal de contas, num canal de finanças, eu vou te dizer para pagar à vista e com desconto. Isso sim, para evitar o consumo em parcelas. Mas o que eu quero trazer? Essa comparação, assim, é uma tradição no Brasil, as parcelas. A gente ama parcelas. Então, aparentemente, a gente ama receber os nossos lucros em parcelas também. É isso que começou com os fundos imobiliários no mercado financeiro, a distribuição todos os meses do lucro do fundo, dos dividendos do fundo. E isso, na minha opinião, é um dos motivos principais que explicam o sucesso desse produto. Quem investe em fundo imobiliário já está habituado com isso aqui. Todo mês recebe rendimentos, que é o nome técnico, dividendos para facilitar, recebe os seus dividendos em dinheiro na conta, todo mês. Então, me parece que, assim como tradicionalmente a gente ama pagar em parcelas, a gente ama receber os nossos lucros em parcelas mensais. E aí eu fiquei pensando em relação a isso. Claro que os fundos imobiliários também têm como outro atrativo a questão dos imóveis em si. O investimento palpável, fácil de entender, que é ter participação em um grande shopping, em um supermercado, em um escritório, em um galpão de logística, vários, na verdade, e receber lá a renda que vem do aluguel. Além dos fundos de papel, que são um pouquinho mais complexos para quem está começando, mas também fundos que investem em títulos, CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e distribuem todos os meses o lucro que vem não de aluguéis, mas sim de juros. E veja, eu peguei aqui um exemplo, fui lá no Clube FII, peguei o exemplo do fundo imobiliário Projeto Água Branca, o FPAB11. Só para mostrar, por que eu escolhi esse fundo para ilustrar aqui, esse fundo imobiliário? Porque ele é um dos mais antigos. Está aí, desde 2016, essa é a página do Clube FII que mostra o histórico de distribuição de dividendos. Desde 2016, todo santo mês, o fundo pagou os dividendos religiosamente e depositou dinheiro na conta dos cotistas. Eu vou reiterar aqui, não tem nenhuma recomendação, não estou falando que o fundo é bom, que o fundo é ruim. Só quis pegar um exemplo de um fundo bem antigo, que é o Projeto Água Branca, eu falei em 2016, acho, desde 2006, ele distribui dividendos todos os meses. Assim fazem todos os fundos imobiliários. evidentemente, e isso não é um vídeo sobre fundo imobiliário, é sobre investimentos que geram renda mensal, é que o fundo imobiliário é a grande estrela desse tipo de investimento. É lógico que um fundo imobiliário, ele pode não pagar a renda mensalmente, mesmo que ele tenha essa proposta de distribuir todos os meses, pode acontecer, ele não conseguir distribuir. Foi assim com alguns fundos de shopping na pandemia, com fundo de hotel e tal. Mas uma carteira diversificada com fundos imobiliários vai gerar renda todos os meses. E, como diz o tema desse vídeo, da coluna, amamos parcelas e aparentemente não só pagar, mas também receber em parcelas. Muito bem. Então, muito provavelmente, isso explica esse enorme sucesso dos fundos imobiliários no Brasil. Eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2024. Esse dado é da B3, fechados em dezembro de 2023, quando atingimos 2,5 milhões de investidores em fundos imobiliários, sendo pessoas físicas 2,496,000. E olha o crescimento, como vem sendo exponencial. Esse gráfico começa em 2019. É isso? 2010. Desculpa, 2009. Aqui está pequenininho, aqui está difícil de eu enxergar. 2009, essa primeira barrinha aqui, eram 12 mil investidores e assim vem crescendo, crescendo, crescendo para os atuais 2,5 milhões e investidores. Atuais, espero que, quando você estiver assistindo esse vídeo, já seja muito mais do que isso. E, então, o que que... Eu comecei a pensar o que que explica isso, né? Além da questão do investimento imobiliário. Eu cheguei à conclusão que a renda mensal é um grande atrativo para os investidores atuais. A renda mensal, ela tem muitas vantagens. Ela equilibra, ajuda a equilibrar presente e futuro, torna o investimento menos incerto, mais prazeroso e mais acessível. Eu já vou explicar os motivos dessas minhas conclusões, dessas minhas proposições aqui. Isso vem da minha cabeça, da minha observação. Então, a renda mensal ajuda a equilibrar presente e futuro, torna o investimento menos incerto, mais prazeroso e mais acessível. Por que eu penso isso? Primeiro, equilibra presente e futuro, pois quem investe aqui é... Eu copiei do texto que está publicado lá no Bora Investir. Quem investe para o longo prazo sabe da importância de reinvestir a renda para ter mais dinheiro no futuro. Mas também sabe que se precisar vai poder usar essa renda no meio do caminho. Quem investe em produtos que entregam renda em dinheiro mensalmente sabe que o dinheiro está lá na conta. O ideal é fazer o reinvestimento pensando no ganho em escala, no juros sobre juros, pensando no longo prazo, o ideal é reinvestir. Mas vai que a gente tem uma dificuldade financeira momentânea o dinheiro está lá, você pode pegar e usar, pagar as contas, fazer o que quiser com ele. E outra coisa que eu vou mostrar também em seguida é, vamos ser bem franco, investir para o futuro é chato para caramba. Estou sendo bem franco aqui. Eu invisto religiosamente todos os meses pensando na minha aposentadoria, quero ter uma aposentadoria confortável com os meus investimentos, tenho certeza que não dá para esperar nada do governo, não estou falando deste governo, de qualquer governo. A aposentadoria é uma conta que não fecha em país nenhum do mundo. Então, eu cuido de fazer a minha própria aposentadoria com os meus investimentos. Todo mundo sabe disso e deveria investir pensando no longo prazo, acontece que isso é chato para caramba, porque a gente tem que abrir mão do presente em troca do futuro, esse equilíbrio não é charmoso, não é legal. Gostoso é gastar, gostoso mesmo é gastar. E aí, você faz esse tipo de investimento em produtos que não distribui todos os meses, você não percebe isso acontecendo. Muitas vezes, o crescimento ele parece que nem acontece, parece, parece. Ou até, você acompanha o saldo do seu investimento e ele diminui em alguns períodos. A taxa de juros sobe pra caramba no país, dependendo do que é que você investe, o saldo diminui. Títulos do Tesouro, Tesouro IPCA, por exemplo, eles desvalorizam em situações em que o juros no país sobe demais. Mas não tem nada errado, é a dinâmica do tipo do produto e vai dar tudo muito certo. Mas imagina que você compra lá um Tesouro IPCA 2045, 2050, todos os meses. você acompanha o saldo todos os meses, durante os primeiros anos dá a impressão que você não está saindo do lugar. É chato, é monótono, não é legal. Vai funcionar, está acumulando toda a inflação, mais o juro contratado, vai chegar uma hora que você vai perceber que o negócio começa a crescer. Mas nos primeiros anos isso não é nada empolgante, muito pelo contrário. Então a renda mensal ela já tem essa vantagem, ela equilibra o presente e o futuro porque a renda vai acontecendo e você vai vendo o retorno e lógico que a gente tem medo de abrir mão, de fazer investimentos de longo prazo, se eu precisar desse dinheiro daqui um mês, daqui três meses e tal, como você tem a renda, além da possibilidade de vender as cotas ou resgatar outros tipos de investimentos que a gente vai falar no vídeo, como você tem a renda, você sabe que pode utilizar aquela renda em caso de necessidade. Então isso é uma das vantagens da renda mensal, dos investimentos que geram renda mensal. Você investe olhando para o futuro, esse futuro é difícil de enxergar, principalmente para as pessoas mais jovens. Para quem já está na meia idade, para quem já está mais próximo da aposentadoria, o futuro dá para ver quase que a olho nu, mas para quem é mais jovem o futuro está lá na frente, é muito monótono esse discurso. Com investimentos que geram renda mensal, você vai vendo esse futuro acontecer na sua frente e isso então ajuda a equilibrar presente e futuro. Depois, ele torna o investimento menos incerto porque o resultado do esforço de poupar e investir aparece todos os meses e para quem reinveste ou faz novos aportes, ele vai crescendo gradativamente mês a mês. Também vou daqui a pouco mostrar isso com um pouco mais de detalhe. Então, aquilo que eu estava explicando agora há pouco, que dependendo do tipo de investimento que você faz, como um tesouro IPCA, às vezes um fundo de previdência, coisa assim, você vai olhando seu saldo lá e ele parece que está patinando. Você fala, não é verdade isso, todo mundo fala que tem que ficar investindo aqui para o futuro, mas não está acontecendo nada. Juro composto tem um efeito exponencial pelo efeito do tempo. A fórmula do juro composto é o dinheiro investido vezes os juros elevado ao prazo. O que que exponencia o resultado? É o tempo. Então, nos primeiros períodos, e esses primeiros períodos pode levar anos, muito provavelmente vai levar bons anos, você tem a impressão de que não está acontecendo esse efeito exponencial dos juros compostos. Eu vou tentar representar um gráfico aqui, você olha nos primeiros anos e está crescendo muito pouquinho o saldo dos seus investimentos, às vezes até decrescendo por causa das variações normais de mercado e tal, até que chega uma hora que tem uma inflexão nessa curva e o saldo começa a crescer, 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 crescer. É o efeito do juro que multiplica o valor investido, mas principalmente o efeito do tempo que eleva, exponencia o resultado dos investimentos, certo? Quando a gente vê essa renda entrando todos os meses, fica mais palpável, fica mais fácil de acreditar no que está dando certo, que está funcionando, fazer investimento para o longo prazo. Passando para um próximo motivo aqui, é prazeroso, quase viciante, eu vou te dizer, porque é possível notar a evolução gradual da renda, estabelecer metas de quanto quer receber por mês no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, e você pode curtir, pode comemorar essas conquistas. Então, por mais que o saldo do seu investimento, por exemplo, em fundos imobiliários, vá variando, porque o preço das cotas na bolsa, às vezes sobe, às vezes cai, tem épocas que você olha e fala, eu tenho menos do que eu investi, mas se você olha o extrato da sua corretora, está entrando o dividendo todos os meses lá, você percebe o retorno acontecendo, e à medida que você vai reinvestindo e principalmente fazendo novos aportes, você vai percebendo que o dividendo, o total que você recebe, está crescendo, está aumentando. Então, isso ajuda muito a passar, inclusive, por esses períodos mais difíceis. Eu vou repetir aqui, no Tesouro IPCA, em outros tipos de investimento que a renda não é mensal, o resultado do seu investimento vai acontecer lá no final, a mesma coisa está acontecendo, só que você não enxerga, porque o que seria a renda está ali reinvestido automaticamente no investimento. No fundo imobiliário, a renda entra e aí a gente vai lá, pega aquele dinheiro e põe de volta, investe em novas cotas. Nos outros tipos de investimento, que são capitalizados ao longo do tempo, isso automaticamente está acontecendo, mas a gente não enxerga. Esse caminho do dinheiro de entrar na conta para a gente reinvestir depois é muito prazeroso. Você pode até pensar, pô, mas não é nada prático, não é mais fácil deixar num investimento automático e tal. Sim, só que a vida, investimento é igual à vida, está longe de ser algo simplesmente planilhável. As nossas emoções, elas influenciam muito no nosso caminho, nas nossas decisões de investimento. E ver o dinheiro entrar todos os meses é confortante, é prazeroso e como eu costumo brincar é quase que viciante. E aí você pode inclusive estabelecer metas. Faz pouco tempo no Clube FII a gente fez lá uns videozinhos mostrando, por exemplo, como ter um décimo terceiro salário com renda de fundo imobiliário. Então qual era a conta que você tinha que fazer, quanto que, qual o seu salário mensal, quanto que você tinha que ter investido pra que ao final de um ano a soma de todos os seus dividendos fosse mais um salário. Ou, no começo de 2014 com um novo salário mínimo fizemos um vídeo lá mostrando como que, quanto você teria que investir pra receber um salário mínimo por mês. Então isso é palpável, você pode ter uma meta dessa. Bom, eu quero nos próximos três meses ter dinheiro pra pagar uma conta, minha conta de luz, sei lá. duzentos reais, não sei quanto é a sua conta de luz, mas eu quero ter duzentos reais por mês em renda de fundo imobiliário e de outros títulos que a gente vai ver no vídeo. E aí você estabelece essa meta, faz lá uma conta de quanto precisa poupar, guardar, investir e tal, e reinvestir, e vê isso acontecendo. E aí você fala, caramba, consegui ter meus primeiros duzentos reais. Aí agora minha meta de médio prazo é pra daqui dois anos eu quero conseguir ter um salário mínimo, por exemplo, e vai lá e todo mês você tá vendo o que tá acontecendo, que a renda tá aumentando e o dia que consegue você fica feliz e fica mais motivado e tudo mais. Então, a renda mensal também tem esse efeito emocional, eu diria, que é realmente prazeroso, que é notar a evolução do seu esforço, porque o dinheiro que a gente investe ele não cai do céu, é a troca do presente pelo futuro, é o dinheiro que a gente deixou de gastar, deixou de fazer o que é mais gostoso, que é gastar dinheiro, sei lá com o que você gosta de gastar, mas todo mundo gosta, né, talvez não goste de gastar dinheiro, mas gosta de ir em shows, gosta de viajar, gosta de ir em bons restaurantes, isso é que é gostoso, e tudo isso custa dinheiro. Se a gente tem um investimento, é porque a gente tá abrindo mão de algum desses prazeres presentes em troca de um conforto futuro, e ver a renda entrando todos os meses, principalmente aumentando um pouquinho todos os meses, reconforta, tá valendo a pena o meu esforço, além dessa, tem um termo que é gamificação, que é assim, como se fosse um videogame, né, um videogame tem fases, a gente vai lá, se esforça pra passar uma fase, a hora que passa, agora eu quero passar da próxima fase, que vai ser mais difícil, então eu consegui os meus 200, agora eu quero um salário mínimo, consegui um salário mínimo, agora eu quero três salários mínimos, e assim por diante. Então tem um efeito que é reconfortante, que é prazeroso. E por fim, ela é mais acessível, porque fica simples de entender o investimento. Eu pus X reais lá, comprei tantas cotas de um fundo imobiliário, por exemplo, e tô recebendo um pouquinho todos os meses, em função do investimento que eu fiz. É muito simples de entender, a renda mensal combina melhor com os nossos hábitos, como a gente tá acostumado a pagar em parcelas, a gente tá habituado com um fluxo mensal, de sair dinheiro todo mês. Quando começa a entrar dinheiro todos os meses, a gente já tá preparado pra isso, é muito melhor quando entra do que quando sai. Então ela fica muito fácil de entender, é algo mais intuitivo, a renda mensal combina melhor com os nossos hábitos, torna o retorno algo menos teórico e mais prático, porque ele tá entrando lá, pingando na sua conta em dinheiro todos os meses, não é preciso muita matemática pra perceber que o investimento tá gerando frutos. Então agora há pouco pra reforçar que vale a pena investir outros investimentos mesmo que não paguem renda mensal, renda mensal, eu já te falei de uma continha de matemática aqui, de, putz, o juro futuro, né, o capital investido vezes o juro, elevado ao prazo, tal, não é intuitivo entender aquilo que eu tava te falando que mesmo que aparentemente os seus investimentos em tesouro e PCA 2045 não estejam crescendo, eles estão, sim, multiplicando, vai valer a pena o investimento, tal, não é intuitivo, você precisa ter algum conhecimento de finanças e de matemática pra isso. quando o investimento põe dinheiro no seu bolso todos os meses fica muito mais palpável, perceptível que o retorno está ali acontecendo, então, fica mais acessível, qualquer pessoa entende e tem aquele conforto que a gente tava falando agora. Então, esses são os quatro motivos que eu pensando aqui, né, nossa, não é só do fundo imobiliário, é que eu comecei a notar que o mercado vinha replicando essa prática em outros produtos. Então, ficou muito claro pra mim que o sucesso do fundo imobiliário, parte dele, talvez boa parte dele, é explicado pela distribuição mensal de renda. Quando eu comecei a perceber, eu vou te falar de outros produtos já já, vários outros tipos de fundo, títulos do Tesouro, até CDB, LCI, sendo estruturados pra distribuir renda todos os meses, eu falei, opa, o mercado percebeu que é isso que as pessoas querem. E aí, fiquei pensando, por que será que a gente incluo nisso? Por que a gente gosta tanto de receber renda todos os meses? E cheguei a essas conclusões, essas quatro hipóteses. Inclusive, se você tem outras, deixa nos comentários, quero ouvir também a sua opinião, o seu ponto de vista. Bom, seguindo, aí eu escrevi assim, se é disso que o povo gosta, é isso que o povo vai ter, é o mercado financeiro vive de estruturar, de distribuir produtos, evidentemente, e é uma venda. Como vender um serviço, um produto, te vender um sapato, te vender um carro, o profissional do mercado financeiro, ele estrutura produtos financeiros como fundos, títulos de renda fixa e tal, e ele quer vender aquilo. Por dois motivos, né? alguém está ali captando aquele dinheiro para fazer investimentos na economia real, ou pegando dinheiro emprestado, ou pegando, te chamando para ser parceiro, para ser sócio de um negócio, então, quem emite título vai usar aquele dinheiro para investir no seu negócio, na sua própria empresa. E quem distribui, que são os corretores e valores imobiliários, corretora, corretora do banco, corretora independente, quem distribui, ganha para isso, vive disso, das comissões de distribuição também. Então, é evidente que, como qualquer área, qualquer profissão, vou repetir aqui, o mercado financeiro é igual a tudo na vida. Quem precisa distribuir vai procurar entender o que é que as pessoas gostam de comprar. Se eu preciso vender, distribuir, eu vou buscar até um produto atraente, buscar até aquilo que as pessoas querem. Então, se é isso que as pessoas querem, é isso que o povo vai ter. O mercado começou a perceber e estruturar cada vez mais opções de investimento de renda fixa e de renda variável com distribuição mensal de renda, dividendo, juros, seja lá o que for. Quer ver? Olha aqui, fundo imobiliário, você provavelmente já conhece, Piagro, Piinfra, PIP, principalmente os de infraestrutura, ETF, CDB, LCI, Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais, até o Tesouro Nacional entendeu isso e criou dois produtos, dois títulos para distribuir renda todos os meses, ações, BDR, de ETF, de REIT, que é um fundo imobiliário dos Estados Unidos, de ações estrangeiras, de títulos de renda fixa estrangeiros, tanto emitidos pelo governo americano quanto por empresas privadas do mundo inteiro, e aí você percebe que tem um monte de asterisco, estava indo tão bem esse vídeo, agora esse professor vem com esse monte de asterisco, por quê? Porque é o seguinte, os que têm um só asterisco, olha lá, não há obrigação de distribuir mensalmente, nenhuma obrigação, isso inclui os fundos imobiliários, os fundos imobiliários foram criados por lei em 1993, e os fiagros muito tempo depois, quase 30 anos depois, foram criados por uma lei que alterou esta lei dos fundos imobiliários, incluindo o fiagro também dentro da mesma legislação. O que que essa lei diz? Que os fundos têm que distribuir 95% do lucro deles a cada semestre, então obrigação mesmo é distribuir uma vez a cada semestre, só que virou uma prática comum, virou uma praxe do mercado distribuir todos os meses, e isso provavelmente é um dos grandes motivos que levaram ao sucesso dos fundos imobiliários, e aí o mercado percebendo isso, opa, vamos fazer também, mesmo não tendo obrigação de distribuir todos os meses, aliás, tem produtos aqui nessa lista que sequer tem obrigação de distribuir dividendos, ele podia, não tem obrigado a distribuir o lucro, ele podia reinvestir no próprio negócio, no próprio fundo e tal, mas os profissionais perceberam que se eles querem atingir a massa, se eles querem ter milhões de investidores como os fundos imobiliários já tem, eles precisam estruturar os seus produtos para colocar dinheiro no bolso das pessoas todos os meses, então esses que tem um asterisco, fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, FIP, ETF, CDB, LCI, ações, e no caso lá dos ETFs estrangeiros, de REIT, de ações, renda fixa, não tem nenhuma obrigação de distribuir mensalmente, mas na prática distribuem, uma exceção feita, eu explico melhor aos ETFs, aos produtos estrangeiros, e os que tem dois asteriscos aqui, que é o CDB e LCI, você sabia disso? Que já tem banco que emite CDB e LCI com distribuição mensal dos juros, aqui existe uma obrigação se tiver contratado assim, se o banco está te oferecendo um CDB, uma LCI e está escrito lá, distribui todos os meses, então é contratado aquilo, então passa a existir essa obrigação, mas isso é meio que novidade no mercado, não era comum que existisse isso. Eu vou falar um pouquinho dos produtos, evidentemente que se eu fosse falar com detalhes de cada um deles, esse vídeo teria umas 50 horas, pelo menos, não é exagero, se eu fosse ensinar o funcionamento de cada um dos produtos com detalhes, como faz um professor, era umas 50 horas, era um curso, não era um vídeo. Mas o fundo imobiliário, eu já falei bastante, são fundos que investem principalmente em imóveis para aluguel, eles podem investir para outros motivos, para comprar, reformar e vender, construir para vender, mas a principal atividade quando compra imóvel é comprar o imóvel para alugar. Recebe aluguel todos os meses, seu faturamento, tira os custos, sobra lucro, distribui o lucro para os investidores e como eu já expliquei, na prática, distribui isso todos os meses. Também tem os fundos chamados de papel, que ao invés de comprar imóveis, eles compram títulos de renda fixa que na prática estão ali emprestando, como se estivesse emprestando dinheiro financiando empreendedores do mercado imobiliário. Então, direta ou indiretamente, o fundo imobiliário compra imóveis, seja diretamente o imóvel, seja uma empresa que tem um imóvel, seja um título de renda fixa que representa um empréstimo feito para uma empresa do setor imobiliário ou para um investimento que vai ser feito em ativos imobiliários. O FIAGRO é a mesma coisa, só que em vez do mercado imobiliário, mercado do agronegócio. Então, ele pode comprar imóveis rurais, pode comprar fazendas para arrendamento, para alocação, seja lá o que for, e também pode comprar esses títulos de crédito que no caso do FIAGRO é o CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Em geral, o FIAGRO, ele vem crescendo em interesse das pessoas, mas em geral, por enquanto, a maioria deles é ou seria um FIAGRO de papel, que compra os títulos de renda fixa e não diretamente as propriedades. Mas é só o começo desse mercado e certamente a gente vai ter também FIAGRO investindo em imóveis, em terras, em fazendas. Bom, o FIAINFRA é um fundo de investimento com cotas, tanto o FIAGRO quanto o fundo imobiliário costuma ter as cotas negociadas na Bolsa. O FIAINFRA, ele pode ou não ter cotas na Bolsa e, em geral, as cotas, cada vez mais, os FIAINFRA estão sendo estruturados para ter cotas negociadas na Bolsa para ser o mais parecido possível com o fundo imobiliário, certo? Ter cotas negociadas na Bolsa, que você compra e vende por meio da sua corretora e distribuir dividendos todos os meses. Da onde vem esse dividendo? Esse é um tipo de fundo de investimento que compra debêntures incentivadas. debênture é um título de dívida emitido por grandes empresas, por sociedades anônimas e incentivada é a debênture cujo o dinheiro daquele que a empresa capta, perceba lá o que eu falei de dois atores. A gente é um deles, é um terceiro, é o que investe. A gente pega o nosso dinheiro e investe num título. Aonde esse dinheiro está indo parar? Está indo parar do outro lado da mesa para financiar empreendedores. Então, no caso de uma debênture de infraestrutura, você tem uma grande empresa que pode ser a concessionária da rodovia que passa aí perto da sua cidade. A rodovia foi privatizada, então tem uma empresa que precisa fazer investimentos ali. Ela vai pegar uma parte do dinheiro que vai vir do bolso dos acionistas, outra parte ela vai pagar emprestado no mercado. Um pouco com o banco, um pouco comigo e com você quando ela emite uma debênture. Debênture é um título super tradicional, tem centenas de anos, não só no Brasil como no mundo. Agora, se eu consigo carimbar esse dinheiro, o que eu quero dizer? Eu, empresa, estou emitindo, estou pegando o dinheiro emprestado das pessoas via debêntures e eu vou usar esse dinheiro para obras de infraestrutura. Eu vou construir, por exemplo, mais uma pista, eu vou duplicar a rodovia. Ou eu vou construir uma hidrelétrica ou uma termoelétrica, ou eu vou aumentar um porto, coisa assim. É uma obra de infraestrutura, então o governo chancela essa debênture, ela é incentivada, os investidores são isentos de imposto de renda, as pessoas físicas, investidores naturais. O que o FII Infra faz? Ele compra essas debêntures. Então, ao invés de eu, você ficar escolhendo a debênture que vai investir, a gente compra cotas de um FII Infra e o gestor faz uma carteira diversificada com várias debêntures de infraestrutura. Como eu falei, não tem nenhuma obrigação de distribuir, não é que não tem obrigação de distribuir todo mês, não tem obrigação de distribuir nenhum lucro, mas na prática que eles estão fazendo, distribuir todos os meses. Por quê? Porque amamos parcelas, o mercado já percebeu isso. Outro produto, PIP. O FII Infra é um fundo de investimento em participações, então é um fundo que compra participação em empresas, ele é sócio da empresa em si. Tem FII que compra debênture, o mercado é bem amplo para o FIPE, mas de maneira geral o fundo de investimento em participação tem esse nome porque ele compra participação em empresas. Pode até ser as empresas negociadas na Bolsa, mas em geral não é, são as empresas que não estão na Bolsa. E se a empresa investida por esse FII, pode investir em qualquer empresa, mas se o FII ele vai investir majoritariamente em empresas que atuam com infraestrutura, a mesma coisa, ele pode ser um dos sócios daquela concessionária da rodovia, pode ser um dos sócios da empresa que está construindo um parque eólico, de energia eólica, coisa assim. Então, se majoritariamente os investimentos do fundo são em empresas que atuam em infraestrutura, ele também é isento de imposto de renda. Se não for isso, ele é majoritariamente sócio de empresas de varejo, principalmente de pet shops. tudo bem, o FII existe e pode distribuir dividendos, só não vai ser isento de imposto de renda. Agora, se o investimento é infraestrutura, vai ser isento de imposto de renda. E FIPS, eles não são tão populares porque só investidores qualificados podem investir, mas então os que estão listados na Bolsa e estão buscando ter uma base maior de investidores, fazem distribuição de renda todos os meses também. O que mais? ETF. ETF é um fundo muito interessante, é um fundo passivo, é um fundo que replica um índice. E aqui tem uma história para te contar. Fora do Brasil, é muito comum que os ETFs distribuam dividendos. Então, vamos dar um passo antes. O que é um ETF? Ele é um fundo de gestão passiva em que o gestor, a gestora daquele fundo, simplesmente copia a carteira de um índice. Copia. Por exemplo, o Ibovespa B3. Todo mundo já ouviu falar do Ibovespa. Ele é um índice, ele é uma média do preço de negociação de diversas empresas negociadas na Bolsa. Então, ele é uma coisa feita para ser simples, para facilitar a vida. Já pensou, se você pergunta para alguém assim, como que está a Bolsa hoje? Está subindo ou está caindo? Essa pessoa começa a te falar, então é o seguinte, Petrobras está subindo, Bradesco está caindo, Itaú está subindo, agora Vale do Rio Doce está caindo. Já entendeu, né? Se ele vai te falar tudo, então o que ele vai falar? Olha, na média está subindo. E como que ele sabe que na média está subindo? Porque o Ibovespa é esta média. Ali estão as empresas mais negociadas da Bolsa, certo? e cada uma delas tem um peso diferente nesse índice de acordo com o seu valor de mercado. Então, nada mais é do que uma forma muito simplificada da gente bater o olho e saber o que está acontecendo com o mercado. Mais do que isso, o que vem acontecendo com o mercado de ações no Brasil nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos? Vamos pegar todo o histórico do Ibovespa para fazer estudos, para fazer comparações. então o índice é isso. É uma carteira hipotética, uma carteira teórica. A B3 não tem aquelas ações, ela não investe naquelas ações. Ela só criou a metodologia do índice e divulga para o mercado porque fica muito fácil de todo mundo ter uma noção do que está acontecendo em média com as ações. Ibovespa todo mundo conhece, mas tem índice de tudo que você possa imaginar, inclusive de fundos imobiliários, de outros tipos de ações, ações segmentadas, só do setor financeiro, e coisa assim. Bom, e aí o ETF é um produto que foi criado lá em 1994, se não me falha a memória, no Canadá. Um dia um gestor falou, bom, se existe esse índice aqui, ele é teórico, mas eu entro no site da B3, eu vejo quais são as ações que teoricamente fariam parte do índice se alguém investisse mesmo naquilo. se existe essa lista, por que que eu não copio na prática? Monta um fundo, pega o dinheiro das pessoas e compra as mesmas ações nas mesmas quantidades. Eu não vou escolher o que comprar, eu não vou ficar analisando o que eu, gestor ou gestora, acho que vai ser o melhor investimento, eu vou simplesmente copiar um índice. Assim, eu vou ter um fundo de gestão passiva que vai entregar no longo prazo a mesma coisa que a média representada por aquela carteira. Isso é um ETF. Bom, faz um sucesso estrondoso no mundo todo, no Brasil ainda não faz tanto sucesso assim. Por que será? A minha hipótese é justamente porque amamos parcelas. No mundo, praticamente, não vou dizer todos os países não têm esse conhecimento, mas nos principais mercados financeiros do mundo, os ETFs, então, o fundo foi lá, comprou as ações do índice de referência, as ações, as companhias têm lucro, pagam dividendos para o fundo, o fundo pega os dividendos e distribui para os cotistas, certo? E aqui no Brasil, não distribui para os cotistas. Por que? É proibido? Não, não é proibido. Tanto que tem ETF que faz. Mas aí, tem mais uma historinha para te contar. No passado, a XP, vamos criar como se fosse um ETF que distribua dividendos? Acho que as pessoas vão gostar. Criou um fundo de investimento em ações, não era passivo, não replicava nenhum índice, mas era um fundo de investimento em ações boas, pagadoras de dividendos, com cotas negociadas na Bolsa e que distribuía os dividendos para os cotistas e investidores. O raciocínio dos gestores na época era bastante óbvio, bastante coerente. dividendo pela legislação é isento de imposto de renda. É a distribuição do lucro da empresa, já foi tributado lá na empresa, quando distribui para o investidor não tem mais imposto ali a pagar. Se você investe diretamente em ações e recebe dividendo, esse dividendo é isento de imposto de renda, certo? Mesmo por fundo imobiliário, por fiado, por fim e tudo mais. Então, o que o gestor do fundo falou? O que eu vou distribuir é só a parte equivalente ao dividendo. Então, o dividendo é isento, o que eu vou distribuir também é isento de imposto de renda, certo? Faz sentido. E assim fez. Um dia a Receita Federal chegou e falou o que vocês estão fazendo aí? Isso que você está distribuindo tem que pagar imposto de renda. Por que vai pagar imposto de renda? Estou distribuindo só a parte do lucro, só a parte que é isenta, só a parte do dividendo. A Receita olhou e falou, olha, para a gente na nossa interpretação isso é um fundo de ações, o que você distribui é um resgate de um fundo de ações, resgate de fundo de ações é tributado em 15%. Vai ter que recolher imposto de renda na fonte. Não vou dizer também que a Receita esteja errada, a lei pode ser ruim, mas ela precisa ser cumprida. E aí, então, nessa discussão de argumentos a Receita falou, não, minha interpretação é essa, não tem acordo. O que a XP fez? Matou o produto, tirou o produto do mercado, a intenção era boa, o raciocínio tinha fundamento, mas a Receita Federal entendeu diferente. Então, nenhum outro fundo ou ETF de ações se propôs a distribuir dividendos mensalmente ou periodicamente porque não faz sentido pagar imposto de renda. Bom, acontece que em 2023 o Nubank resolveu testar se as pessoas estão dispostas a pagar o imposto de renda para, em troca, receber os dividendos dos ETFs. E lançou dois, se não me engano, dois, um que replica o Ibovespa e um que replica o índice de dividendos com a proposta de que quem compra cotas desse ETF vai receber todos os mesmos de dividendos e deixando claro que os dividendos vão ser tributados em 15% na fonte. Então, tem ETF no Brasil que distribui dividendos? Tem, mas quem investe abre mão do seu direito de não pagar imposto de renda. Entendeu? Se você comprar ação diretamente, você recebe o dividendo e não tem que pagar imposto de renda. Se comprar a cota do ETF e receber o dividendo, ele já vai ver descontado de 15% de imposto de renda. É um teste do Nubank para o mercado. Mas corrobora aquela minha ideia de que o que está faltando para o mercado de ETF fazer o grande sucesso no Brasil que faz no mundo é a distribuição de dividendos. Outros produtos aqui. CDB, LCI. Esse aí todo mundo conhece. CDB é o queridinho. Depois da caderneta de poupança é o grande queridinho dos brasileiros e das brasileiras. Em geral, você faz um CDB para 90 dias, para um ano, para um ano e meio e não recebe nada por mês. O dinheiro ele vai acumulando lá, o juro sobre juro vai acontecendo e tal. Acontece que, notando que as pessoas gostam da renda mensal, alguns bancos estão emitindo CDBs ou LCI's. Isso é perfeitamente possível. CDB vale o que tiver contratado com distribuição mensal. Então, você investiu lá tantos reais a que ele rendeu e o que rendeu ele vai lá e distribui. Distribui, quero dizer, deposita em dinheiro na sua conta. Ao meu ver, não faz muito sentido, mas as pessoas gostam de receber dinheiro todos os meses. O mercado vem entregando soluções. Então, se você gostou dessa ideia, procura. Nos bancões eu nunca vi, mas nos bancos digitais, nos bancos menores, você pode encontrar um CDB, uma LCI, uma LCA que pague dividendos. Pague dividendos não. Distribua os juros todos os meses. Tesouro renda mais e Tesouro educa mais. Olha, aqui eu ficaria horas com todo prazer, mas outro dia eu faço um vídeo só sobre esses novos produtos. Bom, o Tesouro Nacional, o governo entendeu também que essa é uma aspiração das pessoas, ter renda todos os meses. E criou produtos exclusivos para o Tesouro Direto que se propõe a pagar renda todos os meses. Qual que é a diferença dele para todos os outros que a gente está falando agora? Fundo Imobiliário comprou cota hoje, mês que vem o dinheiro está no seu bolso. Vai entrar um dividendo lá. Claro que é um valor pequenininho em relação ao tamanho do seu investimento, mas todos os meses vai entrar e a partir do mês que vem. Tesouro renda mais, Tesouro educa mais, os dois títulos têm essa característica. Primeiro você investe e leva alguns anos para que ele comece a distribuir a renda. Aí sim ele começa a distribuir todos os meses, mas não é comprar hoje para ter renda amanhã. É comprar hoje para ter renda daqui a alguns anos. Quantos anos, professor? Não sei. Cada título tem lá, está bem claro, né? Tesouro renda mais 2030, 2035, 2040. Você escolhe a partir de quando você quer receber a sua renda. Ou o Tesouro educa mais tem prazos até mais curtos. No renda mais, a partir do momento que ele começar a distribuir, vão ser 20 anos recebendo todos os meses. No educa mais, vão ser 5 anos recebendo todos os meses. então eles aqui eles têm a obrigação de distribuir todos os meses. É isso que a gente contrata com o governo. No entanto, essa distribuição não é imediata. Ela começa a partir de uma data futura conhecida, combinada e contratada. O que mais? As ações. As ações distribuem dividendo. É todo mês que nem fundo imobiliário? Não. Pouquíssimas empresas distribuem todos os meses. Não tem uma regra dizendo que tem que ser semestral, anual, tem que distribuir quando tem lucro. Então, geralmente, o prazo mínimo é anual. Tem empresa que paga todo mês, tem empresa que paga a cada trimestre, ou a cada semestre, ou a cada ano, não tem padrão. Então, algumas pagam mensalmente, mas é exceção. E essas que pagam mensalmente costuma ser um valor bem pequenininho. O valor maior do dividendo vem no semestral, no anual, coisa assim. Mas dá pra ter renda também vindo de ações, dividendos de ações. E, assim como você já entendeu o ETF, BDR é um recibo que permite com que você negocie aqui no Brasil pela sua corretora ativos estrangeiros. Ações negociadas na Bolsa de Nova York, na Bolsa da China, na Bolsa de Paris, títulos de renda fixa, títulos do governo americano, e assim por diante. Tudo que é negociado lá fora e que tenha um recibo representando ele aqui, você recebeu o BDR, você compra o BDR em reais e na prática como se ele fosse uma cópia autenticada da ação do título de renda fixa, da cota do fundo estrangeiro. Então, você pode comprar títulos de renda fixa que distribuam juros todo mês, não sei, cada um vai ter a sua regra. ETFs que repliquem índices estrangeiros, então tem ETF de fundo imobiliário lá, dos REITs, tem ETF de ações, ações só americanas, ações de vários países, ações só da Ásia, assim por diante. E eles geralmente distribuem dividendos, não mensalmente, cada um tem lá a sua regra. Existem alguns que pagam mensalmente, mas essa não é a praxe. Alguns são trimestrais, alguns semestrais, assim por diante. Então, não é um produto para você começar pensando, eu quero ter renda mensal e já vou começar com investimento internacional. Mas depois que você já tenha a sua renda mensal, porque você já investe em fundo imobiliário, enfim, em FIAGRO e outros produtos, tudo bem que nem tudo que você invista tem que ter a renda todos os meses. Você já tem uma bela entrada todo mês e vai diversificando e daí a cada três meses pinga também o do BDR lá e assim por diante. E, então, o BDR é um mundo, literalmente, de possibilidades para você investir. o que é importante aqui, por que eu estou falando desses produtos? Da importância de diversificar. Eu percebo o quanto as pessoas têm dificuldade de investir em outras coisas que não seja fundo imobiliário. Por quê? Porque quer a renda todo mês. Sabe que tem que diversificar, mas se eu comprar esse título público aqui, se eu comprar essa ação aqui, não vai aumentar o que entra todo mês na minha conta. eu não vou ter essa sensação tão gostosa de acompanhar que o meu esforço está gerando um retorno imediato. Eu recebi a X, agora eu recebo o X mais um. Certo? Então, as pessoas acabam ficando muito, muito, muito concentradas no fundo imobiliário. E é preciso diversificar. Então, o principal motivo desse vídeo é fazer você conhecer outros produtos que entregam as parcelas de lucro todos os meses que a gente tanto ama e busque ter uma carteira diversificada desses investimentos. Certo? E aí, eu quero deixar três tópicos importantes. Qual que é o principal erro de quem faz esse tipo de investimento? Olha a renda, ah, esse aqui distribui bastante, vou comprar esse. Não é assim que se faz investimento. A gente tem que saber no que está investindo, da onde vem aquela renda. Então, três coisas importantes para você analisar, pensar, estudar antes de investir. Primeiro, da onde vem a renda? Entenda isso, porque no mundo dos investimentos, no home broker, você pega o seu celular lá, tem um monte de códigozinho de negociação, parece que é tudo igual, parece que é só uma luzinha na tela do seu celular. Não é. Lembra daquilo que eu te expliquei? Da onde, para onde vai o seu dinheiro? Você investiu num fundo imobiliário, num fiago, num pip, em ação de uma empresa, esse dinheiro está indo financiar a economia real. Tem alguém pegando esse dinheiro, empresário, gestores de fundos e tal, e comprando investimentos, construindo fábricas, lançando produtos, construindo galpões de logística, entenda da onde vai vir a renda. Geralmente, essa renda, se for um investimento de renda variável, é a distribuição do lucro de um negócio. Qual é o negócio? Minimamente, você tem que saber qual é o negócio. E se ele tem a ver com o seu momento, com a sua expectativa, você investiria daquilo? Então, você quer fazer investimentos que gerem renda? Esquece a renda no começo. Você quer investir em bons ativos que vão gerar lucro e, por consequência disso, você vai ter renda. É um bom patrimônio que gera renda. Se você fizer o contrário, é questão de tempo para isso dar errado. É questão de tempo. Eu não estou aqui fazendo mal a guru. Eu estou fazendo uma afirmação. Se você não sabe no que está investindo, muito provavelmente você está investindo mal. Certo? Então, a primeira coisa é entenda de onde vem a renda. Ou seja, entenda em que você está investindo. Procure ter minimamente informação. Tem um monte de lugar para você se informar. O Bora Investir. O Hub de Educação da B3 tem um monte de curso gratuito. O Clube FII tem curso comigo, inclusive no Clube FII não é gratuito, mas tem curso comigo no Clube FII de fundo imobiliário. Tem um mundo de lugares confiáveis para você aprender mais sobre investimentos. Não precisa fazer um curso gigantesco. Tem que entender em grandes temas qual a diferença de uma coisa e de outra. Então, vou comprar um fundo imobiliário. o que tem no fundo imobiliário? É galpão? É shopping? É escritório? É papel? Minimamente, você tem que saber onde o seu dinheiro está indo parar. No que você está investindo, de onde vem a renda. Dois, o que pode dar errado? Por que eu falei que se você não fizer o item 1, questão de tempo para as coisas dar errado? Você não tem ideia de onde está investindo. Todo investimento, como tudo na vida, tem seus riscos. alguma coisa pode dar errado. Então, entenda o que pode dar errado. Alguns investimentos têm uma chance maior de ter problemas. Esses, adivinha, são que distribuem rendas maiores, mais retorno por causa de mais risco. Se você escolhe sem saber em que, só escolheu aquilo que tem renda maior, que tem retorno maior, você está escolhendo sem nem saber investir nas coisas mais arriscadas que tem na bolsa. Questão de tempo para dar errado. certo? Então, entenda de onde vem a renda, entenda o que pode dar errado. Ah, se tem risco eu não vou investir. Não é assim. Tem um outro texto meu que vai virar um vídeo sobre como a gente assume risco. Tudo na vida tem risco, você sabe assumir risco na sua vida. É só entender qual tipo de risco, qual é o investimento que aquele fundo faz, que aquela empresa faz, o que pode dar errado. E aí você está no caminho de fazer um investimento consciente, assumir risco conscientemente. Certo? Tudo tem risco, até a cadeirinha de poupança tem risco. Vai entender que risco é esse. E qual é o tipo de garantia que existe. Já te adianto, não é do governo essa garantia. Tudo tem risco. Entenda onde você está investindo, o que pode dar errado. E por fim, entenda as regras de tributação. Com isso, você vai começar a fazer investimentos para ter renda todos os meses. A diversificação vai ser um dos grandes fatores para diminuir os riscos. Se você só tem um investimento, por mais que você tenha entendido que pode dar errado, se aquilo acontecer de errado, seu patrimônio anda para trás. Se você tem 15 investimentos diferentes e diferentes de verdade, de setores diferentes, negócios diferentes, alguma coisa vai dar errado. Lógico que vai em um, dois, três deles, mas no geral, seu patrimônio está defendido, sua renda está lá acontecendo todos os meses. Certo? Então, você vai começar com um pouquinho por um investimento. Aprendeu sobre um investimento? Começa lá. O fato de você ter começado vai te fazer aprender ainda mais. Depois você tem mais um, tem mais um. Você não precisa começar com 15 investimentos, mas precisa já começar sabendo da importância de ter esses 15 investimentos. 15 investimentos, pelo menos, tá? De ter essa carteira diversificada. Já planeje e vai executando para que isso aconteça. Para terminar, pô, professor, estava tão legal, mas você vem falar que eu tenho que estudar, saber que isso tudo é muito complicado. Não me venha com esse papinho de que é complicado, porque na hora de gastar, você estuda, você pesquisa. você vai fazer um gasto grande, vai comprar um computador, um carro, um imóvel, vai pagar em parcelas. O que você faz? Pesquisa pra caramba, vai estudar coisas que você não tem a menor noção, o que é memória, RAM, o que é gigabyte, terabyte, o que é SSD, não é assim? Coisas que você nunca ouviu falar, tão longe de ser simples, você vai lá, aprende, pesquisa, pra gastar, você faz isso. Pra investir no seu futuro, você não vai fazer? Vai fazer sim. E não é tão complicado. Da mesma forma com que ao pesquisar pra comprar um carro, um imóvel, um computador, uma coisa assim, você se depara com termos que você nunca ouviu falar e logo você aprende minimamente, você precisa ser profissional naquilo, você aprende o suficiente pra tomar uma decisão embasada, a mesma coisa vai acontecer com os investimentos, certo? Não vem com esse papinho que é complicado, porque pra gastar, você faz. Pra investir, faça também, certo? Bom, falei mais do que eu esperava, pretendia fazer um vídeo mais curto, espero que você tenha gostado, espero que você leia o Bora Investir, não apenas a coluna do professor, mas as matérias dos jornalistas, os textos dos outros colunistas e que frequente aqui o canal. eu vou fazer outros vídeos e outros textos que eu já publiquei e que ainda vou publicar lá. Obrigado, um grande abraço, até uma próxima. Tchau. Tchau.